Vamos lá, desenterrando os mortos Na manhã seguinte, nas redondezas de Andorhal Campanha Campanha a gente pode ir em multiplayer Só pra dar uma avançada na campanha, né gente? Que eu tô postando um vídeo de Warcraft agora, como vocês já viram aí Enquanto eu gravo em paralela a campanha do Império Romano Até ter uns episódios pra postar, pra ver se eu não vou perder a minha cabeça antes de começar a postar Porque é uma campanha bem estressante, Império Romano Vocês já viram jogando em live, né? Então vocês sabem Zane jogando de lixo rei? Não, lixo rei ainda vai demorar Só no Frozen Throne, de verdade E sim, pode dar spoiler à vontade Quem não jogou isso aqui, que se foda Não, brincadeira, dá spoiler não Eu deixei escapar sem querer mesmo Agora estamos fazendo o caminho inverso da campanha dos humanos Tipo, a gente terminou ali em Strathome E agora estamos descendo Este dispositivo rudimentar Lhe permitirá transportar os restos mortais de nosso mestre Não podem simplesmente reviver os restos quando forem encontrados? Perdão senhor Mas um ser com o poder de Keltuzad Só pode ser reanimado em um nexus de potentes energias meridianas E não há lugar assim por aqui Muito bem então, vamos partir Não lembra qual que é essa missão Gelo do lamento, tem fome Frostmourne, hunger Agora sim Gelo do lamento, tem fome Carroça carneceira Esqueci de pausar a música que tá... Ah não, pausa aí Enquanto deixei a música do Warcraft no fundo Eu não sabia se era do Warcraft ou se ela tava ali Mas não é bom usar ela contra essa arena Ninguém me dá ordens Artas, pare com essa loucura antes que seja tarde demais Stop this madness in the name of your king Vim recolher ossos antigos e não quero ser perturbado Campeões da paz Finalmente A missão de matar a Silvana A gente vai fazer ela 30 vezes E eu vou fazer questão de fazer um vídeo separado Com o replay da morte dela Pra garantir que ela esteja morta Gelo do lamento, tem fome Ah, enfim Fale, fome Speak for Valeu, valeu Valeu, não tá viado Cuidado E agora? Fui Ela era não, ela sempre foi o pé no saco Ninguém me dá ordens O cara vem brigar com o meu rito, a gente é quem, rapaz Não posso acreditar que um dia chamei você de irmão Sabia que era um erro aceitar um príncipe mimado em nossa ordem Você é uma vergonha para o punho de prata Ninguém me dá ordens Ninguém me dá ordens O grande dia que você soube Fale, fome Quero ver Cuidado Matou meu carnissal hein Ninguém me dá ordens E agora o que foi? Ninguém me dá ordens Finalmente Agora sim Vamos necromante Você precisa ajudar novamente os poderes a que um dia serviu Avisei que minha morte não significaria nada Mas que Estou ouvindo fantasmas agora? Sou eu Keltuzad Eu tinha razão sobre você Príncipe Arthas Que demora Os restos mortais estão bem decompostos Não vão aguentar a viagem até Keltalas Keltalas? Sim Só as energias da nascente do sol dos elfos superiores Podem trazer Keltuzad de volta à vida Então o que devemos fazer? Você precisa roubar dos paladinos uma urna muito especial Deposite os restos mortais do necromante dentro dela E ele estará protegido durante a jornada Como quiser Só de pensar nas cinemáticas eu estou triste Suas ordens mestre Só de pensar nas cinemáticas de como era para ser eu estou triste Obedeço com prazer Vendo essas aqui de agora Sim mestre Meu destino está sem Galera de catapulta E agora o que foi? Praga é criada quando estruturas mortas vivas são evocadas Estruturas só podem ser evocadas em pragas Com exceção da necrópole E da mina Suas ordens Então a mina está mais feia do que antes Os mortos vivos precisam assombrar uma mina de ouro Antes que os acolhidos comecem a coletar ouro Ninguém me dá ordens Nessa missão específica a mina está mais feia Agora sim A mina é de ouro, tá? Não me entendo errado Finalmente Não é a mina artas A mina é de ouro Géle do lamento tem fome Finalmente Géle do lamento tem fome Géle do lamento tem fome Oxi Agora sim Agora sim Suas ordens mestre Ali eu lembro da missão final dos A evocação foi feita Géle do lamento tem fome Meu destino está selado Quero comer Ao ficarem sobre uma praga Unidades mortas vivas feridas se regeneram mais rápido Sim mestre Requer mais ouro A vossa vontade Suas ordens mestre A evocação foi feita Evocar um cemitério E fornecerá cadáveres frescos Ao exército dos mortos vivos Ah, dá bonita demais ver a cutscene Depois de ver o trailer velho Ninguém me dá ordens Finalmente Pior é que os caras não estão deixando pegar reembolso É isso que eu estou achando mais um absurdo Enfim Você caga o jogo e não assume o erro É muito errado isso Finalmente E agora o que foi? É o mínimo né Se o seu jogo não atender as expectativas você tem que dar reembolso Igual a Steam faz Não importa o jogo você tem direito de pedir reembolso Só que a Steam não pode ter jogado o jogo inteiro A evocação foi feita Mas, se nem isso esse cara quer dar velho A evocação foi feita Ninguém me dá ordens Finalmente Agora sim A evocação foi feita Carniçais coletam lenha para o exército dos mortos vivos E agora foi Finalmente Boneco de voodoo Ah, enfim Ninguém me dá ordens Agora sim Agora sim Agora sim Me curvo perante sua vontade Meu desejo é servir Sim, mestre Sim, mestre Sim, mestre Os undeads São tipo uma mistura dos zergs com os protoss Porque eles podem só invocar a estrutura Igual os protoss fazem E eles tem a gosma no chão Só posso fazer essa bagaça aí né Então vai ter que ser Carniçais mesmo o exército Vem uns 4 aqui comigo né Agora pode ver uns 4 Quero comer Cuidado Finalmente 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 O que que tem o cavalo do Arctas? Por que que ele ganhou um cavalo do nada pra começar? Como ousam atacar a minha base? Minha vida por Nerzu Os caras focando meu acordo gratuito Minha vida por Nerzu Aprimoramento feito Enfim Gery do Lamento tem fome Gery do Lamento tem fome Poxa ficou dois minutos Vamos trocar também Gery do Lamento tem fome O que eu quero é que a Blizzard vá a falência Porque as fraquezas do jogo estão falando Ela não vai a falência Não vai ser tão simples assim Sua doce Ainda mais porque a Division comprou ela Não espero que ela vá a falência que você está querendo Não vai acontecer Cuidado Fácil E agora? O que foi? Fácil Enfim Ponte quebrada Você ai Lenhador Socorro Os mortos vivos voltaram Enfim Qualer Qualer Ponte quebrada Preciso me alimentar de almas Que? Deu nada maluco aqui Ah, estou cansado de esperar Ah sim, ninguém pediu para você esperar né cara É que você deve estar sem o tempo para fazer Deve ser foda ser um senhor do medo, não tem nada para fazer E agora, o que foi? A trintaia dos Tinkers realmente é uma coisa muito além do seu tempo Ah, enfim, a evocação foi feita Agora sim A única coisa que eu quero é que a Blizzard O Blizzard volte a ser a Blizzard Não está sendo a Activision Eles estão visando lucro, não estão visando qualidade Essa é a pior parte Você aí O que eu gostei dessa missão aqui é que os paladinos são bem diferentes um do outro Como vocês estão vendo aí os designs, as armas Finalmente Você merece uma morte horrível, garoto Você merece uma morte horrível, garoto Você merece uma morte horrível, garoto Eu não sei se você tem que fazer um do outro Eu não sei se você tem que fazer um do outro Eu não sei se você tem que fazer um do outro Eu vou passar aí, inferno Eu vou passar aí, inferno Agora sim Agora sim Que a luz tenha piedade de você Ah, não Sua traição partiu o coração de Uther, garoto Ele teria dado a vida dele pela sua sem hesitar Que isso, cara? E é assim que você retribui essa lealdade? Ordem do mundo de pratos e uma espada? É essa Socorro Agora sim That's illegal E agora? Onde foi? Ninguém Está roubando isso Finalmente Vamos 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 Obrigado Vem 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 Todas as empresas estão se tornando mercenais Dprod já a única que a gente se importa na qualidade e o público do tipo Uther Pois é, vamos ver o cyberpunk né Já quero bastante Espero que seja comendo uma boa razão Mas City Project realmente É uma das unicas que Eu falo assim, caraca, essa empresa eu confio Dado o tempo Eles mostram para que eles vieram E agora, foi Escudo a gente até leva né O cara pode usar Marta no escudo Ah, enfim E aí Uther Seu pai governou Esta terra por 70 anos E você a reduziu A pó em questão de dias Stomps Que dramático Uther Me dê a urna E lhe darei uma morte rápida A urna contém as cinzas de seu pai, Arthas Que foi? Queria mijar nelas pela última vez Antes de deixar o reino dele em ruínas? Eu não sabia o que tinha dentro E não importa Vou levar o que vim buscar de um jeito ou de outro Reanima o pai dele aí mano Agora sim Agora sim O pai dele que a gente Feio no exército Gélito, lamento, tem fome Ah, enfim Gélito, lamento, tem fome Gélito, lamento, tem fome Gélito, lamento, tem fome E aqui o cara estava sozinho E agora? O que foi? Eu salvei o cara e ele voltou para morrer Espero que exista um lugar especial no inferno reservado para você Arthas Talvez nunca se saiba Talvez nunca se saiba Ulder Pretendo viver para sempre Tá, agora eu vou fazer uma pergunta aqui Como que o Ulder, galera do World of Craft Como que o Ulder sobrevive depois? Depois disso, me contem É a moda roteiro Flot Armor O que que é? Bruh Como que o Ulder sobrevive? É isso Excelente trabalho O Arthas ficou com dó Agora começa sua jornada a Keltalas Ah, mas ele não aparece na expansão da fúria do Lich Rei? Não lhe diga nada Só você pode me ouvir Não se pode confiar nos senhores do medo São os carcereiros do Lich Rei Eu lhe contarei tudo Quando pisar neste mundo novamente Tchau